Só por hoje vamos fazer de conta Que cê me entende quando falou que eu quero atenção E só por hoje me deixa ser sua distração Pode fazer do meu corpo, teu corpo tô na tua mão Tu pode até me controlar só com o olhar, com o olhar É tipo quando cê não tá mais o seu cheiro tá E a gente se embola, meu bem, bem Mas que jogue bem a melodia que tá de marraltem Não se desesperem, só me esperem Eu quero só você, mas sabe que tá difícil O mundo quer me ver, me deixa ser Me deixa ser Se eu falo que eu quero um pouco de você Cê chega pra mim e fala que só quer me ver E eu quero um pouco mais, pouco mais de você E eu quero um pouco mais, pouco mais Me liga quando der, nem que seja só pra me dizer Mulher, eu não volto tão cedo, mas só me liga Pra me dizer, pra ser decorada que só vem na TV Tô vivendo por mim, tô vivendo por nós Ganhando um mundo só pra te dar depois Não se desesperem, só me esperem Eu quero só você, mas sabe que tá difícil Se o mundo quer me ver, me deixa ser Me deixa ser Se eu falo que eu quero um pouco de você Cê chega pra mim e fala que só quer viver E eu quero um pouco mais, pouco mais de você E eu quero um pouco mais, pouco mais Música boa hoje com Carol Biazinha aqui com a gente Obrigada aí pelo carinho, audiência, essa legião aí de fãs da Carol hoje nos acompanhando Um beijo aí pra todo mundo, vou tentar atender ao máximo aí de comentários, perguntas chegando, tá bom? Falando nisso, vamos aqui então pro nosso WhatsApp no 11942589183 Já vou começar com a Manu, só porque você é Manu, viu? Renata, bom dia, aqui é Manu, falo da França Queria saber quando sai a Tour Internacional da Carol Carol, você é perfeita, entenda isso Agora me fale quais são seus planos pra dominação mundial E vem pra França e não me ignorem aqui Então a gente tá respondendo você, Manu E aí, Carol? Oi, Manu, um beijo pra você, meu amor Caramba, não sei nem que horas quer ir na França Mas quero muito ir pra França Seria meu sonho fazer uma turnê, né? Mundial Sim, eu... Ah, são 5 horas lá Lá já é boa tarde, viu, Carol? Lá já é boa tarde, boa tarde pra você então Já vai até falando palavrão aqui, desculpa Ó, sumindo um pouquinho o código 86 Vamos lá Oi, eu sou a Tainá, pede pra Carol me mandar um beijo Pergunta a ela qual a música que ela mais gosta de cantar do EP 5 que ela lançou E aí? Do EPS, né? Isso, isso, EPS porque todas as músicas começam com S no EP A gente fez um lance lá Eu acho que o que eu mais gosto de cantar com certeza é C Eu acho que ela tem uma pegada mais pra cima e tal Que foi essa última que eu cantei agora E eu amo muito ela Vamos lá, 41, vamos pro Paraná aqui com a gente Vocês chamaram a rainha do mundo Meu Deus, Carol, te amo Sou do Paraná, eu sou a Alana Qual que vai ser seu próximo clipe? Me responda, a gente falou um pouquinho, né? Mas aí pra você Respondendo então pra nossa amiga, Alana, lá do Paraná Oi, Alana, um beijo Paraná, minha terra Então, a gente tem... O próximo clipe vai ser do EP Eu não vou dizer a música Porque é um segredo, assim, confinado Sete chaves Vocês vão descobrir quando a gente começar a anunciar lá nas redes sociais E é isso, fiquei esperando Mas vai ser logo, logo Fica de olho, viu? Nossa amiga Alana Paranaense Meia um centro-oeste do país aqui com a gente Bom dia Pergunta pra Carol Se ela teve muita dificuldade em aprender a tocar violão Ou já nasceu com esse dom incrível E não foi muito difícil E a Natália que tá perguntando Da região, se eu não me engano, de Brasília Ali, Distrito Federal Código meia um Obrigada, viu? E aí? Um beijo, Natália Sim, foi difícil Como você viu falando Minha mãe sofreu no início pra ouvir tocar o violão Todo esgrenhado Mas, meu, depois de um mês Eu comecei a evoluir um pouquinho E vai a pouquinho, a pouquinho ali Umas horas ali dentro do quarto trancado A gente aprende Aqui, 31 Vamos pro pessoal de Minas Gerais Renato, o programa da Carol vai estar disponível? Pra ver na íntegra, na internet depois? Claro Deixa eu passar pra vocês Depois vai estar tudo lá nas nossas redes sociais Dividido por blocos, tá bom? Então, entra lá no nosso facebook.com Barra Bem da Terra Tem o nosso Instagram também Arroba Bem da Terra Onde você pode ver um pouquinho dos convidados Nas minhas redes sociais Tem esses bastidores da Carol Depois eu vou colocar tudo por lá Você abre no arraste pra cima Aí você vai ver todos os blocos por lá também Arroba Renata Maron No Instagram e no Facebook também Aí você pode acompanhar E claro, fique por dentro aqui Conectado sempre com o nosso programa, tá bom? E olha, dá uma olhadinha aqui na nossa mesa Berninha, Marcelo já mostrando pra vocês Essas imagens que eu vou falar que são bonitas Viu? Apesar de ser um boneco de espantalho Conforme a gente conhece Mas é lindo esse espantalho Adorei, viu? E olha, a gente sabe que tem muitos artesanatos Que são valorizados justamente nessa época do ano Nesse período festivo, né? Das festas juninas Inclusive, gente Falando em festa junina Sexta-feira tem uma festa junina Deliciosa pra vocês O nosso arraia, viu? O arraia do bem da terra Que você não pode perder Que vai estar fantástico, tá bom? E aí a gente, claro Durante todo esse mês de junho A gente vem apresentando temas Pautas culinárias gostosas Aí pra vocês Justamente pra esse momento das festas juninas, né? Del Carmen, nossa amiga Artesan, artista, plástica, professora E muito mais Tá aqui com a gente Tudo bem? Eu vim a caraca jogada Ela falou assim Hoje não é festa junina Eu falei, não A gente faz a festa junina aqui Então, os empetos ficaram pra vocês Decorarem o cenário É que eu vou emprestar Que lindo Muito obrigada Del, realmente E tudo reciclagem, Renata Tudo reciclagem Gaiola velha Aquele caixote de feira Que tá lá Que todo mundo não sabe o que vai fazer, né? Fica só estorbando na rua E aqui é uma guirlanda Encapada com retalhos E uma calça jeans reciclada Essa guirlanda Eu fiz uma Ai, que lindo Tipo uma bonequinha com fitas e tal Gente, maravilhoso Eu gosto que o artesanato da Del É aquele artesanato que aproveita tudo realmente Deixa tudo lindo, né? Ai, obrigada Fica uma coisa assim Uma transformação realmente E aí, hoje A proposta, né? Que você tinha nos sugerido É fazer o boneco espantalho É isso Eu tava brincando aqui Eu falei Biribim, a gente vai te fazer hoje Aí ele aceitou a brincadeira Mas é só brincadeira Mas é um espantalho que é lindo É lindo, olha Pisco maior carinho, viu? E aí? Eu falo em casa que eu É o Beto, meu marido Então, o que que a gente vai estar usando? Olha Uma Uma jeans de uma criança Ou de um adulto Vocês poderão cortar as pernas E fazer o macacão Olha, simples Aproveita a perna Costura no centro Aqui eu coloquei um corpinho Uma alcinha Pra dar um toquezinho Porque tem uns espantalhos Que são assustadores, né? Não, tem uns espantalhos Que são feios, gente Esse daqui tá tão lindo Esse boneco espantalho Que eu achei assim Eu falei Esse tá muito fofo Olha a carinha já Desse espantalho Fala sério Então, aqui o corpo E os braços O que que eu fiz? Simplesmente Eu criei o desenho Eu risquei num tricoline Cor da pele Vocês vão costurá-lo No risco A máquina Dá pra fazer a mão Se fizer aquele ponto Casado Que espantalho também O que que é? Roupa velha Que põe lá na No sítio, né? Pra espantar os passarinhos, né? Sim Mas faz um espantalho bonitinho Senão os passarinhos Vão se assustar, não é? É, exatamente E aí o que que a gente faz? Olha, a gente vai estar Cortando, olha Os dois braços E o corpo Desviramos E colocamos A manta acrílica O que que é manta acrílica? Aquele enchimento De boneca Coloquem o que vocês Tiverem aí Pra colocar É que sempre você indica Ao invés do algodão Essa daqui, né? Que não dá alergia Porque a criança vai brincar E tal Ó Perfeito É, e o corpo O que que eu fiz? Eu enchi Coloquei um pouquinho de areia Pra que depois a gente pode sentar Ele não vai ficar pra frente e pra trás Costuro os dois braços, Renato Olha que fácil Uhum Enchi só até a metade Passo uma costura à máquina Porque não há necessidade De ficar gastando tanto enchimento E aqui a gente dá mobilidade Deixa ele mais bambinho Pode colocar um milho Ali, por exemplo Coloquei uma leiteirinha O que vocês quiserem Vocês coloquem no espantalho De vocês, né? É E aqui que que eu venho, olha Vou costurar Faço um fuchico O que que é o fuchico? É só um alinhado Pra puxar a linha Pra dar um acabamento melhor Então nós temos Todo o corpo E os braços O nariz dele Eu peguei um focinho de urso Pra ficar bonitinho Sim Dois botões Se for pra criança brincar Vocês pintem os olhos Porque a criança pode arrancar os botões Isso aqui E aí vai dar dor de cabeça pra mãe Sim Sei disso Tem que pintar tudo Esquece botão Esses detalhes Ou se não Cola instantânea Vocês passem bastante A criança não vai arrancar Só se ela Tiver muita força Entendi Mas pintem, tá? Aqui eu coloquei uma linha preta E fiz Pode fazer a caneta E uma maquiagem No rosto Pra dar um brilho Um charme Pro nosso espantalho Eu falei Aqui é o único lugar Que você vai aprender A fazer um espantalho bonito Bonitinho É E que não assusta as crianças Aqui o chapéu O que que eu peguei? Eu peguei um vidro De maionese O palmito Vocês coloquem a juta Um elástico Cola e água E deixa secar De um dia pro outro Vocês farão um chapéu Chapéu vocês farão O tamanho que vocês quiserem Aqui tem 24 centímetros Peguem uma tampa Cortem um círculo E deixem secar Tira o elástico Nós temos o chapéu Aqui eu fiz fuchicos Imitando abóboras Coloquei um pouco de musgo E na parte de dentro Quem mora no campo Tem bastante A fibra natural A gente vai tá colando Ou pode desciar O sisal E fixá-lo Com a cola quente Pra formar o cabelo O cabelo a gente já cola aqui Sabe, Renata? Depois eu passo um pontinho De cola aqui e aqui E nós já temos O chapéu do nosso espantalho Que bonitinho Gente, você gostou, Carol? Uma graça Você não achou esse espantalho Poupinho? Sim Minha mãe ama Ela ama o fat work Ela ama essas coisinhas Mentira Como é que chama a sua mãe? Roseli Roseli Um beijo, mãe Um beijo pra você Viu, Roseli Roseli tá lá Em Campo Mourão Tá em Campo Mourão No Paraná Já estive em algumas localidades Do Paraná Adoro os paranaenses São queridos demais Beijão aí pra vocês E olha, gente Uma notícia que me deixou aqui Muito feliz Viu? Ó, me pediram aqui Tem várias aqui Perguntas Tal, tal, tal Por favor Deem um espantalho pra Carol Levar pra dar Estão fazendo alguns memes Estão fazendo memes Pra vocês Pra vocês Pra você Viu, Carol Falou Estou separando os memes E a tag E a tag Hashtag Carol Biazino Bem da Terra Já está nos Trends Topics Aí do Twitter Obrigada, gente Que tá aí Na audiência Aqui com a gente Pode colocar Então Hashtag Carol Biazino Bem da Terra É o Bem da Terra Com essa conectividade Total Beijo aí pra vocês Obrigada Continue subindo aí As hashtags Viu? Tem mais Daqui a pouco Eu vou responder aqui Mais questões aí Que vocês têm encaminhado Pra nós Voltamos aqui Que é o nosso artesanato Então, Distrito Federal Também está Todos A Vivi As velas E as amigas Já mandaram Um mega beijo Pra você E pra todos E aí nós vamos fazer A roupa do nosso espantalho Então, linda Esse espantalho Vai ficar na decoração De sexta-feira Se quiser depois Você pode levar Pra sua Sim E aí você possa Dê um carinho E ir lá Nos contatos Aceita Encomendas Divulga 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 Ai, né Ó, né Ó, né Ó, né Olha, o que eu tenho feito De decoração Graças a você Viu, Renata Obrigada Porque a última participação Que nós fizemos Aquela bolsa De saca de café Não, essa bolsa De saca de café Assim Eu coloquei na internet Renata Essa bolsa Eu quero essa bolsa Eu tive pedidos De fora do país Querendo essa bolsa E eu falei Como é que eu vou Aí a gente está Bolando aqui Uma estratégia Pra fazer a bolsa De saca de café Segura E o nome da bolsa Vai ser Renata Maron Vai, Renata Maron Vocês vão ver Então, aí eu pensei Na roupa Quem tem uma Um saco de café Ou juta No campo Todo mundo tem Que vem O transporte Das frutas E tal Até do café Eu recortei aqui Olha Vocês dobrem Passem uma costura Aqui E aqui Só isso Aqui eu virei A linha V Aí eu bordei Coloquei uns botõezinhos Aí tem que incrementar Coloquei o bolsinho Costurem a mão Que aqui é uma linha De bordado Põe aqui O que vocês quiserem Fuxi com uma flor E deixa o espantalho Bonitinho Sim Aqui a gente Põe a palha da costa Vocês já colem Que geralmente Ele tem aquela Nas mãos E nos pés Então depois a gente Vem e veste Nosso espantalho Maravilha Depois a gente Coloca o macacão O macacão Simplesmente Eu coloquei um elástico Esses de dinheiro mesmo Coloca aqui a fibra Pra segurar Depois passem uma tinta Pra tirar essa cor Do elástico E vocês simplesmente Vão colocar um elástico Pra que dê Corpo a sua peça E toda a calça A gente poderia ter feito Com uma calça da Manu Que não serve mais Poderia né Mas tá bom A gente Coloca o enchimento Porque vocês Venderão essa peça Vocês farão a decoração Da casa Da peça junina De vocês E é um material reciclável Que espantalho O pessoal guarda Guarda pro próximo ano Igual o Gerdlanda Pode ir aperfeiçoando E aí depois Vamos mostrar A peça pronta Pode pegar Vamos lá pegar A pronta Adel Tá aqui né Posso pegar Aqui o que eu fiz Dá licença gente Olha nós vamos bagunçar Que vai ficar lá Só estorvando no lixo Deem uma pintada Coloquem uma juta Coloquem O que vocês quiserem Flores Aqui eu fiz Faz o arranjo Da maneira mais Assim especial Bonita Que vocês acharem E coloquem o espantalho Ele sentadinho Numa mesa Com as pernas cruzadas Ele fica maravilhoso Estou achando De vai pra Renata Adorei Eu estou segurando aqui Parece um novo bebê Olha aqui gente Como eu estou com esse mãe Já segura assim o bebê E ele cria Adorei A forma que vocês quiserem Se quiser colocar De joelhos Com a perna cruzada Vocês colocarão O espantalho Ou numa guirlanda de porta Também ficaria bonito Não Tá lindo Carol você gostou Até coisa mais fofa Carol vai ser pro nosso aqui Pra nossa festa de lina de sexta Depois a gente encaminha pra você Tá bom Vai ganhar esse boneco lindo aqui O pessoal pediu né Gente olha que fofo Coisa mais fofa Del Obrigada Obrigada mais uma vez Vamos falando Contato aqui Que eu sei que tem muita gente De Brasília Região centro-oeste Que acompanha Assim Onde a Del vai O povo vai atrás Obrigada Então Contatos Olha o Face O Instagram O canal É Del Carmen Vilar E agora Comecinho de agosto Eu vou dar cursos gratuitos Numa feira de artesanato Depois eu vou postar lá O link pra vocês Serão todos gratuitos Materiais e tudo Então quer aprender alguma coisa Injuta aqui em São Paulo Nós vamos ter um espaço De uma semana De cursos gratuitos Pra vocês Tá bom E brigada Maravilha Obrigada mais uma vez Continuem aqui comigo Que estamos no hashtag Carol Biazinho Vem da Terra Já nos trends Topics aí do Twitter Adoramos Vamos a várias questões Aí que eu falei Que eu ia atender vocês Não posso fazer feio né Carol Seguinte Estão me perguntando aqui Pergunta pra Carol Se ela ainda pretende Fazer outro EP A Laura Moutinho Tá me perguntando Código 77 Se eu não me engano Da Bahia E também Se você pretende Casar e ter filhos Carol Vamos por partes Vamos por partes Muita coisa nessa pergunta Laura né Um beijo pra você Então é Nem lembro a primeira pergunta Mais E me estruturou né Não me estruturei aqui Se você pretende Fazer um novo EP Sim sim Claro claro Eu pretendo muito Fazer um EP Eu tenho um sonho Muito grande De fazer um álbum inteiro Com muitas músicas Várias músicas Mas por enquanto Acho que a gente vai ficar Num single Ah é essa câmera Mil desculpas A gente vai ficar no single E depois trabalhar Em algumas outras músicas E quem sabe Lançar um próximo EP Por aí Que é muito E sobre casar Pô claro né Todo mundo tem esse sonho Mas espere um pouco Muito jovem Casamento e filhos É pra mais adiante Filhos também Espere um pouco 22 aninhos aí Vamos esperar Ó Código 17 Interior de São Paulo Aqui com a gente Ana Amélia Obrigada pela companhia A audiência Bom dia A sua Ana Amélia Pede pra Carol Me mandar um beijo Pergunta qual parte Preferida dela Em compor uma música Se é fazer a letra A melodia Enfim né Me notem Tô te notando Viu Ana Amélia Um beijo Um beijo Ana Minha parte Eu acho que eu faço Tudo junto Geralmente eu fazia Mais a melodia Antes Mas agora eu peguei A letra Já vou escrevendo Tudo junto Pra não ter nada De errado na métrica E tal Então Eu acho que A música inteira em si Conta pra mim Gosto de fazer tudo Maravilha Deixa eu dar uma pausa aqui Renata Esperando ansiosamente Adel Ela esteve aí Melhor artesã do Brasil Tô em Brasília Fala pra Adel Que eu amo Ela demais Obrigada E o pessoal de Brasília Distrito Federal Na verdade ela é do Paraná Também coincidentemente Código 45 Me diga seu nome Pra gente mandar um beijão Pra você Tá bom Mais recados Chegando aqui Vamos ver Pergunta aqui Pra Carol Bom Se der pra responder Por favor Não me ignore Carolzinha Como é pra você Saber que faz Tão bem Pras pessoas Inclusive eu Simplesmente Com a sua voz E por ser você Porque realmente Quem segue você Enfim Até as vezes Tem vontade de chorar Te amo Dona da minha vida Enfim É uma fã aqui Que é a Roberta Obrigada Ro Um beijo Roberta Fico muito feliz De saber que te faço Tão bem assim A gente canta E não espera Alcançar tanta coisa Mas eu fico muito feliz De que eu toque o coração De vocês Com as minhas músicas Com o meu jeito de cantar E um beijão No coração Maravilha Meu nome é Lua Olha eu to separando aqui Porque eu já faço memes Da Carol Há muito tempo Inclusive sobre essa questão De memes Eu conheço essa pessoa Você se incomoda ou não Carol Você é de boa Eu sou muito de boa Eu sou meme ambulante Então Então você não liga Essa história Tem alguns artistas Que falam Eu tenho tantos milhões De seguidores E aí Chegam sem comentários positivos Mas às vezes Aqueles dois negativos Me desestabilizam Como é que você lida com isso? Para você é mais de boa Eu tenho muita sorte O meu público Ele é muito fofo comigo É muito difícil Eu ler uma coisa ruim Mas é óbvio Quando a gente lê alguma coisa Nem que seja uma crítica Construtivazinha Você fica meio Putz Ai né Dói Mas segue com a vida Maravilha E ela falou Renata Pede para ela Segurar o espantalho Só para fazer mais um meme Eu vou fazer isso Para atender aqui o pedido Tá? Só para facilitar Bom Faça aí seu meme Tem que dar um nome Vamos fazer um Aqui ó O nome Beto Beto Betinho Fala aí Meme Meme feito Meme feito Bom Agora a Carol vai cantar Mais um pouquinho Para vocês Vamos de música Música Ação Sucesso Carol Biazinha Aqui no Bem da Terra Hashtag Carol Biazinha No Bem da Terra Nos Trend Topics Aí do Twitter Vamos de música Bora lá Sabe bem que eu vi Quando você olhou pra mim Assim Jeito solto de sorrir Em um minuto já te vi Que ir te falar Não vai dar pra ficar assim Sem dizer nada Tão longe E tendo que Ficar sem dizer nada Eu sei que talvez seja cedo demais Mas você tem tudo o que eu gosto E um pouco mais Vai parecer que eu sou louco Pra mim tanto faz Mas você tem tudo o que eu gosto E um pouco mais Sabe bem que eu vi Quando você olhou pra mim Assim Jeito solto de sorrir Em um minuto já te vi Que ir te falar Não vai dar pra ficar assim Sem dizer nada Tão longe E tendo que Ficar sem dizer nada Eu sei que talvez seja cedo demais Mas você tem tudo o que eu gosto